Olha gente, o bolo de aipim que eu acabei de fazer, é fácil, rápido e prático. Nossa, fica até queimando. Eu não gravei nada, eu vou mandar aí para o canal desse, vou colocar tudo. O que eu usei nele, é coisa muito simples e rápido. Então, nesse bolo foi poucos ingredientes, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. Vou cortar aqui para vocês verem como que ele é super fofinho, ou aipim, ou mandioca, que vocês chamam aí na região de vocês. Aqui nós falamos aipim, olha, está até saindo fumaça. Untei a forma só com manteiga. Então, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, compartilhem meus vídeos aí, deixem seu gostei. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, meus amores.